Olá, bom dia sim. Eu serei bom dia. Ei, boca. Tá agarrado, né? Já, já, me agarraste bem, com a boca mesmo. Com a boca na botiga, como é que ele chama? Ei, oh, Ságio, até esqueci o nome desse uê. Como é que ele te chama? Ah, ei, ei, eu também te banzelei, viste, né? Não, não me fazê, você é rosa. Não, eu sou o Marcelo Drey, da EFES. Tá fixo. Como é, Marcelo? Já tens namorada? É, já tenho. Tenho uma nenga do Zango aqui, tenho uma nenga do Calemba 2. Duas namoradas? É, tenho duas namoradas. Quanto tempo de vida tu tens? Olha, já tenho cinco. Cinco o quê? Cinco tempos de vida. Sério? Sério. Quantos anos tem? Olha, tenho 17. 17 anos, duas namoradas? É, 17 anos, duas namoradas. Como é que você pede sexo na tua namorada? É, esse é o mambo, mas não, mano. Você chega na nenga, você lhe fala, baby, você sabe, eu sou o pão, você é o queijo. Para te comer, só falta um beijo. Ela já sabe o significado de comer. Que ele é tu faz tauas, é rápido. É assim que você pede sexo nela? Olha, rápido. Você sabe. Nós estamos espalhados, mano. Tchau.